Música Chegou? Música 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 Que bom ter você aqui, muito obrigada Gente, vem patinar, quinta-feira 19 horas no Poli Esportivo Junto com o Rollers ABC, o Tio Kai e todo mundo Vem, 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 vem! Êêêêê, vamos lá agora? Vão! Música 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 Isso aí galera, Rolê de Machins De quinta-feira no Poli Esportivo Vamos só chegar aqui é nóis! Vamos lá! 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 Vamos! 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 Vamos lá! 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 Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Manda salve, manda salve. Tchau, rapaziada. Tchau, rapaziada. Vai. Vai mesmo, bichão. Tchau, rapaziada. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.